Foi divulgado na noite do último domingo a programação do Sírio 2021. A expectativa era de que a procissão acontecesse normalmente nesse ano, porém, ainda não ocorrerá. A programação deste ano começa nessa terça-feira, dia 10, e segue até o dia 24 de outubro, com carreatas, exposições e missas. O início é marcado pela instalação de dois carros de promessas na Praça Santuário, onde vão permanecer até o encerramento da festividade. Na quarta-feira, será aberta a exposição de Berlinda na Praça Santuário, com visitação à imagem peregrina, de 8 até as 21 horas. No dia 1 de outubro, é realizada a abertura do Arraial de Nazaré, no estacionamento da Basílica, seguindo os mesmos moldes do Arraial de 2020, com cerca de 30 estandes e um palco para apresentação das bandas militares. No dia 8 de outubro, sexta-feira, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré segue em carro do Corpo de Bombeiros pela rodovia BR-316 e retornando a Belém. Já no sábado, dia 9, além da descida da imagem original, haverá a missa da transladação do Colégio Gentil Bittencourt, e mais um translado para a Catedral Metropolitana, de onde, no segundo domingo de outubro, após a missa, a imagem retorna em carro de bombeiros até a Basílica Santuário. As romarias costumam reunir multidões pelas ruas de Belém, sendo que a grande procissão no segundo domingo de outubro, o público é de aproximadamente 2 milhões de pessoas. A diretoria da festa informou que se houver um agravamento da situação pandêmica, a programação pode sofrer alterações.